Olá, bancário e bancária. Seja muito bem-vindo ao nosso resumo da semana. Eu sou Marcelo Gonçalves, um trabalhador como vocês, bancário no Banco Santander e dirigente sindical. Componho a nossa gloriosa diretoria executiva e sou responsável pela Secretaria de Cultura do nosso sindicato. Irei agora te atualizar das principais notícias dessa semana da categoria bancária. Se liga aí, bancário e bancária. Nesta quarta-feira, dia 14, aconteceu uma grande mobilização nacional da categoria bancária. Mobilização através das redes sociais e no Congresso Nacional com a presença dos nossos sindicalistas bancários, pressionando os parlamentares, deputados, contra um projeto de lei, 817-22, que atacava os nossos direitos, os direitos da nossa organização, nosso direito de greve. Por isso, a gente fez um grande tuitaço na rede social, greve é direito, pressionando os parlamentares a retirar de pauta essa lei, esse projeto de lei, no qual nós fomos muito vitoriosos, atingimos o nosso objetivo. Uma notícia muito boa para você, bancário, bancária, já está disponível no nosso site a possibilidade de você resgatar a sua bonificação de fim de ano. Essa bonificação existe para valorizar você que é sócio e sócia da nossa entidade. A gente entende como essa decisão sua de contribuir para a entidade, ser sindicalizado, muito importante. É você que faz o sindicato, é você que sustenta o sindicato. Então, neste final de ano, agora em dezembro, está disponível esta bonificação para o seu resgate. Lembrando que só tem direito a solicitar bonificação quem se sindicalizou até agora, este último mês de novembro, dia 30 de novembro. E ainda, entre os dias 14, 16 de dezembro agora, aconteceu uma importante assembleia no nosso sindicato. O Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região convocou todos os bancários e financiários da nossa base de atuação, os sócios e os não sócios, para participar dessa assembleia virtual que se realizou nesses dias, 14 e 16 de dezembro. A assembleia tinha como objetivo a ratificação da alteração estatutária da entidade. A secretária-geral do sindicato, a nossa querida Neiva Ribeiro, ressaltou a importância de participar da assembleia. É muito importante a sua participação nesta assembleia, que tem por objetivo modernizar os procedimentos internos do sindicato e alinhá-los com as novas tecnologias, como, por exemplo, as assembleias híbridas, a atualização de alguns endereços das nossas bases de representação e, mais importante, a ampliação da abrangência da representação dos trabalhadores do ramo financeiro, a fim de combater a precarização e a terceirização no setor financeiro. Profissionais, técnicos e gestores da Renaste e dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador reuniram-se para trocar experiências, criticar a falta de investimentos nos últimos anos e propor medidas para a área. O sindicato foi representado no encontro por Roberto Ângelo Moraes, dirigente pelo Itaú e conselheiro do CRST da Freguesia do O. Saiba mais informações sobre o evento e outras pautas abordadas durante os debates acessando o nosso site spbancarios.com.br. Galera, que tal iniciar 2023 progredindo na carreira? Para te ajudar nisso, a faculdade 28 de agosto e o SP Bancários abriram uma nova turma do CPA 20, essencial para os bancários que desejam crescer na carreira. Gostou? Este foi mais um resumo da semana da categoria bancária. E bancário e bancária, importante, siga o sindicato nas redes sociais. E caso seja necessário e importante, nos procure nos telefones que aparecem aqui na tela. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!